Música Estou aqui em Morro que é essencial, Sira, continua MAMUG e Centro de Saúde, município Aileu. A em Morro que não está MAMUG e a facilidade de saúde, nem implica pacientes Sira, ato recupera a lei Susi Morras, tamba a maioria em Morro que não é MAMUG e Centro de Saúde refere a em Morro que é essencial. Diretor Serviço de Autoridade Municipal Aileu Hatete, Sira, está pedido pelo Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, mas também está tendo em Morro que tem isso. En FPM está submetendo um documento Sira, pedido Sira Bá, mas está foindo de acordo com a semana que está submetendo, e tem um documento e tem um documento que está cobrado com a cidade. Uma das suas empresas é essencial, essencial é uma das suas empresas que estão sendo pequenos, e quando eles têm um documento Sira, as pessoas que estão sendo pequenos, e as empresas estão as pessoas que estão sendo pequenos, e as pessoas, elas não estão em ter uma forma deORB, e as pessoas que estão em uma entidade em DPAT e as pessoas que estão no BRASI, e as pessoas que estão chegando com as pessoas que são feitas em Morro que enviar as pessoas, A CIDADE NO BRASIL